Caio por amor Caio por amor Para poder tornar santa Caio por amor Jesus só nos quis mostrar Que o amor não se condena Por isso quem sabe amar Não chore, não tenha pena E a Virgem Nossa Senhora Quando o amor conheceu A Virgem Nossa Senhora Quando o amor conheceu O filho da maior pecadora A mãe das santas do céu E de tanta que pecou Da maior a mais queima E de tanta que pecou Da maior a mais pequena E aquela que mais amou Foi Maria Magdalena Aquela que mais amou Foi Maria Magdalena A Mãe das santas do céu E a Minha das santas do céu Obrigado.